A reforma trabalhista foi aprovada na semana passada e também sancionada pelo presidente Michel Temer e em quatro meses deve estar em vigor em todo o país. Muito se fala sobre alguns pontos, sobre a questão das férias e também dos acordos coletivos, mas existem alguns detalhes dessa lei que ainda foram um pouco explorados, já que são mais de 100 mudanças na CLT. E o tema de hoje do Entenda Direito, nós vamos falar sobre a terceirização e também sobre a contratação de pessoas jurídicas nas empresas. E para falar sobre isso, eu recebo o advogado e presidente da OAB de Goxupé, Marco Antônio Alves. Marco, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Obrigado, Carol. É sempre um prazer estar com vocês. Marco, as novas leis trabalhistas vão estar em vigor em quatro meses. A partir desse momento, as empresas já podem fazer a contratação de empregados terceirizados e também de empregados por meio de pessoa jurídica? Sim, já poderão. É o período que a lei estabelece, esses quatro meses. Mas a partir daí já podem contratar. É lógico que é ressalvado algumas questões. Tem que ter uma carência de 18 meses para aquele funcionário que ainda trabalha na empresa, mas para o funcionário aposentado já pode ser de forma imediata. E Marco, para o pessoal de casa entender, o que é contratação por meio de PJ? É como se fosse um contrato entre a empresa e o funcionário? Isso. O PJ é a pessoa jurídica, é uma empresa. E o empregador também é outra empresa. É um contrato entre empresas, onde eles estabelecem valor, a forma de remuneração, o horário de trabalho entre eles. E prevalecerá o que for combinado. Seria um contrato de prestação de serviço, então? Exatamente. É um contrato de prestação de serviços, estipulando todos os critérios a serem estabelecidos no contrato de trabalho. Mas no caso, se o funcionário acabar sendo contratado por meio dessa prestação de serviço da PJ, o que ele deixa de receber das garantias trabalhistas se ele tivesse e fosse contratado por meio de CLT? Depende do tempo da contratação. Se a contratação for um período, por exemplo, de um ano, ele terá quase que os mesmos direitos que o trabalhador normal, dentro da proporção da prestação de serviços. Então tem que ter um prazo mínimo para configurar esse vínculo empregatício. Sim, porque essa prestação de serviço pode ser por dias, meses e anos. Então esses são os critérios para averiguar quais são os direitos que o trabalhador terá no final do contrato. E essa contratação por meio de pessoa jurídica, ela também pode ser prejudicial para a empresa, já que se não for cumprido o contrato, não há esse vínculo empregatício. Isso pode acontecer de acabar sendo uma faca de dois gumes e, no fim, o que seria bom para a empresa acaba sendo prejudicial. Sim, e principalmente por causa de cláusulas penais. A parte que não honrar o pactuado ali, terá que pagar em 30 dias uma multa de 50% do que for combinado. E a empresa pode forçar o funcionário a abrir uma PJ para fazer a contratação dele? Olha, poder não pode. É lógico que vai acontecer em alguns casos, mas tem que ser observado que existe uma carência de 18 meses para a contratação do funcionário. Então aquele trabalhador que trabalha na empresa, se o patrão forçar a demissão dele, não poderá contratá-lo durante esses 18 meses. Então não é interessante ter esse tipo de atitude. Até porque, dependendo da atitude do patrão, ele pode ser responsabilizado ao pagamento de indenização por dano moral, se ferir a honra ou as garantias fundamentais do trabalhador. Para o pessoal de casa entender, quando a gente é funcionário por meio de CLT, a gente recebe um determinado valor de salário, mas também tem os custos para a empresa. Em quantos por cento o funcionário acaba sendo mais caro para a empresa em relação ao seu salário? E quem tiver aí com a ideia de montar uma PJ para poder ser contratado, o que ele deve levar em conta nesse caso? Olha, ele deve analisar a seguinte questão. É interessante fazer a PJ, a pessoa jurídica, para aquele trabalhador que ganha bem. Que ganha, por exemplo, 10 mil reais. Até porque, a pessoa física que ganha 10 mil reais, só de imposto de renda, terá descontado 27,5%. E se ele for trabalhar através da PJ, talvez os impostos a serem pagos pela pessoa jurídica não cheguem a esse valor, que será descontado de imposto de renda. Agora, como outro exemplo, a pessoa que ganha mil reais, já não é interessante ser pessoa jurídica, porque não terá o imposto de renda e os impostos serão os encargos maiores dali, que vai atingir quase que o salário dele. Bom, e Marco, qual seria a diferença do PJ para o funcionário terceirizado? Bom, é a forma de contratação, a forma de prestação de serviço. Hoje, com a reforma trabalhista, flexibiliza a contratação. Então, aquele patrão que não contratava determinado serviço, por ser questão de apenas alguns dias ou mês, flexibilizou para que ele possa contratar e que tenha menos ônus. E para aquele trabalhador que, da mesma forma, trabalha dessa forma, que não era contratado, porque o patrão tinha um risco de tê-lo como empregado da empresa, também há a possibilidade de ele trabalhar prestando alguns serviços. Tá certo. Marco, eu vou agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço e continuo à disposição de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.